Nós temos um corpo jurídico, um arcabouço jurídico maravilhoso, mas o desafio é qualificar essas escolas para elas entenderem que é muito melhor elas cumprirem o que determina a lei do que ir para um processo desgastante, moroso e que ninguém sabe o que pode acontecer. O que eu tenho para te falar da minha experiência é que quando você leva muitas provas, documentos que comprovem de fato que essa criança precisa disso tudo, desse suporte para se desenvolver, a justiça ela garante, porque sempre tem que olhar o melhor interesse da criança e do adolescente com deficiência.